O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante de operações da PM, foi encontrado desacordado na cela em que está preso. Ele foi levado a um hospital durante a madrugada. A repórter Ariane Bittencourt traz informações pra gente. Preso desde o mês de fevereiro, no âmbito da operação Lesa Pátria da Polícia Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime foi encontrado desacordado na cela onde está detido na madrugada dessa quinta-feira. Inclusive sobre ele estava um armário. Ele foi socorrido às pressas, levado para um hospital particular, mas depois trazido pra cá, para o hospital de base, já que está preso, custodiado, devia ficar de fato aqui, como acontece com outras pessoas que estão presas e precisam de atendimento médico. Ele passou cerca de quatro horas aqui na unidade de saúde e foi liberado sem maiores problemas. Ele acordou, recobrou a consciência, não tinha fraturas e a suspeita é de que os quadros de pré-diabetes e hipertensão possam ter causado algum tipo de problema nesse coronel que então está detido. Ele é a única autoridade que permanece presa no âmbito das investigações do 8 de janeiro por suspeita de omissão. Na última semana, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de liberdade feito pela defesa dele, que permanece então detido e agora, segundo informações da própria Polícia Militar, está bem custodiado como estava antes aqui no Distrito Federal.